Fala galera, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo pra vocês de como usar PowerDirect pra baixar uma, ou baixar não colocar uma música e uma intro e o vídeo então galera, primeiramente vocês vão onde tá aquele negócio ali de vídeo e música clica nele, aí vocês escolhem os vídeos, aí vão em móveis, que é no caso onde tem as minhas intros, ou escolhi onde é que tem aí eu vou botar essa bem aqui pronto, botei essa aqui até porque eu vou atirar mas bora criar uma intro se você for você bota a imagem da intro e depois a outra imagem, entendeu? aí, essa voz essa voz aqui eu já tenho, que eu vou arrastar ela pra cá, não é de música aí que você vai mexer, vocês clicam lá de novo, aqui ó e vão aqui em músicas e vou clicar em music aí vocês escolhem a música de fazer no caso vai ser essa aqui, viu? então só eu diminui aqui e aqui ó só que vocês vão aqui ó clica na foto vão no lápis e clica para a norma e zoom movimenta personalizada e pronto e pronto já foi posição final entendeu galera? no caso eu vou deixar bem aqui no rostinho bem no rostinho da Nala aí ó mas não essa intro tá horrível então vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem se já já tiverem a intro é só vocês já botarem logo a intro aí mas no caso eu vou criar logo uma aqui por causa que aquela era muito curta e não presta então bora lá é... não acho que eu vou deixar isso aqui aí vocês clicam no lápis e personalizam pode até escrever também aí no caso eu vou deixar assim ó viu? puxar assim ó viu? eu não era aí pra vocês fazerem isso é só vocês virem em cyberlink ou eu sei o que vocês quiserem fazer mas no caso é só adicionar música mesmo não precisa disso aqui não ó só adicionar música mesmo ó pra ficar com música bem legal viu galera pois é né e esse ó foi um resultado bem legal assim de como vocês podem fazer essa intro entendeu e... é né galera eu não sei como dizer isso aqui muito bem mas é né agora eu vou mostrar o resultado da intro mas ainda tava com o número é claro foi gravado antes galera já deixa o like se inscreve no canal é isso galera tchau galera já deixa o like se inscreve no canal é isso galera tchau galera já deixa o like se inscreve no canal é isso galera tchau